Fala galetinho, bem com vocês? Galera, eu tanto que já mostrei essa parte da minha casa aqui ó, que tá inacabada Eu resolvi a começar né, a trabalhar aqui, então eu quero que vocês acompanhem, deixem like, comentários, compartilhem o vídeo Se não for inscrito no canal, se inscreva aí pra fortalecer a gente e incentivar a continuar aqui a obra Eu vou começar galera, pelo lado mais fácil, pelo mais difícil Hoje mesmo vou fazer essa parte aqui ó, tá vendo? Não fui eu que fiz essa parte, esse aqui foi um pedido mesmo que nós contratamos Aí, ao fazer essa coluna aqui, e praticamente ela é a sustentação de toda a casa aqui ó É uma de quina, e pega tanto pra direita como pra esquerda, e ela tá toda aqui ó, deformada, aparecendo os ferros, a massa tá fraca Então eu vou tentar fazer aqui uma do lado, e pra dar a sustentabilidade aqui nessa obra E depois, não nesse vídeo né, o próximo, eu vou tentar porque a gente usou essa escora aqui ó É pra fazer varal né, pra colocar e espindurar a roupa aqui nessa área Porque dá sombra, se chover não molha, aí acabamos nós escoramos ela demais e trincou a laje aqui, bem na divisória Como vocês podem observar ó, esse verde aqui já é água da chuva que vai caindo Então, o primeiro vídeo, eu vou estar fazendo essa coluna aqui ó, do lado de uma sustentação Já falei, tá vendo? Olha as condições dessa coluna, não tem como deixar aqui ó Pra iniciar a obra E vai estar difícil, porque ela é por dentro, e já tem aqui e aqui Mas eu vou fazer tá galera, não tem muita técnica, mas aos poucos aqui, vou aprendendo Vocês deixem a sugestão de que eu tô fazendo certo ou errado O que eu possa fazer, pra corrigir, pra tentar melhorar E eu, praticamente sozinho, vou tentar fazer isso aqui ó Né, vou corrigir aquela vazamento lá Vou tentar corrigir também os vazamentos que ficou aqui Na laje aqui por dentro, tá vendo? A parte mais escura Porque eu não vou revocar esse teto, vou tentar colocar gesso Fazer uma obra bem bonita aí, bem legal Um quarto bem aconchegante aqui, um quarto casal E a obra da casa não vai ficar restrito só esse aqui não A gente tem um planejamento também de modificar os outros cômodos Então praticamente vai mexer a casa toda Então, conto muito aí com seus likes Com seus compartilhamentos, com seus comentários Pra mim, tocar essa construção aqui No caso aqui, não é reforma Essa parte de fora não é reforma, é continuidade E a parte de dentro sim que é reforma Então vamos lá começar? Música Música Tchau, tchau. E aí, galera, ó, já ficou aí, ó, aprumadinha, a caixa já feita no local, agora eu já até adiantei aqui, ó, areia, eu vou fazer a massa e vou encher. Aí vocês devem estar perguntando como que eu vou fazer pra poder encher se eu não deixei espaço. Mas como que eu quero que ele fique rente, vou até gravar aqui pertinho, ó, como que eu quero que ele fique rente aqui, ó, aí o que que acontece? Eu vou quebrar um pouquinho nessa coluna aqui, ó, vai dar um trabalhinho pra encher, né? Vou encher bem devagarzinho, mas eu quero que ele fique rente pra poder essa parte aqui, ó, apoiar nessa, ou nessa apoiar na de cá. Por isso que eu não deixei vaga aqui, porque quando eu fosse encher ia ficar muito difícil de eu colocar outra tábua aqui pra poder dar esse nível. Mas aqui eu já deixei no nível certinho, agora só vou quebrar aqui, ó, e deixar uma fenda pra entrar a massa, muito mais fácil. Só vai demorar um pouquinho pra encher e dar um trabalhinho devagarzinho, a massa mais mole, mas eu consigo o nível que eu quero aí. Já vai deixando muito like aí, galera, comentários, dar sugestões aí, de forma que eu posso fazer, que eu vou continuar aqui mexendo na casa. Beleza? Então, vamos pra segunda parte que é encher essa coluna. Vou acelerar de novo pra não ficar muito grande aí o vídeo total. E aí 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 Aí galera Acabei de encher a caixa aqui ó Viu o trabalho que deu Mas agora é só esperar secar aí uns 2, 3 dias Para me tirar a tava e ver o resultado como ficou né Espero que fica legal, fica bom E que eu consigo corrigir aí A outra coluna que nem vocês viram aí no início do vídeo Que tava bem bem ruim mesmo, e até de cair em tudo a ideia foi reforçar essa pilhaça aqui de quinto que ela parece que a minha sustenta a casa todinha e vamos ver o resultado deixa muito like, comentários compartilha o vídeo, se não for inscrito se inscreva no canal vou ficando por aqui quando secar eu continuo o vídeo tirando a tábua e mostrando o resultado pra vocês tchau